Paraíso das bebidas aqui no Paraguai, Cell Shop, você já sabe, né? Tudo o que você precisa, uísque, licor, champanhe, aliás, a gente vai falar de champanhe, né? Natal tá chegando por aí, Ano Novo, grandes comemorações. Especificamente, a gente vai falar de Natal e Ano Novo, né? Mas qualquer comemoração merece um bom champanhe. Nicolas Faillet é o melhor champanhe que tem no mercado francês. É o número um vendido na França. E você encontra aqui uma variedade incrível que a gente vai estar mostrando para vocês. Olha só, aqui nós temos essa variedade, que é o Blanc de Blanc. O que quer dizer isso? Que são feitas só com uvas brancas, o Blanc de Blanc. E vem com o ano que foi feito. Aqui nós temos a Brut Reserva, que daí já é a mistura das três uvas tradicionais. E aí o Brut Rosé, que também tem essa mistura, mas ele é no Rosé. E aqui nós temos essas garrafas especiais, que até a garrafa é de cristal. Olha o luxo disso. Isso é um Brut, aí a versão tradicional e a Rosé. Isso é uma edição limitada. Até a garrafa dele é luxuosa. Aqui nós temos mais um, que é Brut. Olha só, com as três uvas. Aqui também esse Brut Millennium, que vem com o ano da fabricação. Olha, esse 2005, esse 2008, aqui 2006. Esse é um Brut Rosé. Olha só. Aqui nós temos mais um. E aqui nós temos essa versão, que a Nicolas Fayet é a única que tem o Rosé no Demisec. Então, ela tem o Rosé tradicional e o Rosé Demisec. E isso aqui é uma edição limitada. Vale esse comentário, porque terminou isso aqui, acabou e pronto. Se você quer, venha. Porque isso aqui, antes do Natal, vai terminar, certeza absoluta. Porque foi uma edição feita para agora. É a única marca, então, que tem o Demisec no Rosé. E aqui o tradicional. Olha a variedade incrível. Pela cor do rótulo aqui, você vai vendo que o champanhe é um diferente do outro. Ele tem para todos os gostos. Luxo, né? E tem a versão ainda pop, que é as garrafinhas pequenas, que é para uma taça. Então, se você pegar uma garrafinha daquela, é uma taça. E também tem a versão de 300ml, que dá para duas taças, três taças. Bom, né? Então, você que ainda não conhece, vem até a Cell Shop, prove esse champanhe. Depois que você provar, certeza absoluta que você não vai querer saber de outro champanhe. É assim, porque eu, quando fui apresentado, fiquei na dúvida, tomei. É uma coisa que você vai adquirindo o gosto. Depois disso, aí todas as pessoas que estão tomando, estão chegando à mesma conclusão. Ou seja, é unânima. Não é por acaso que ele é o número um na França, né? Que os franceses são, né? Que têm a tradição de fazer o melhor champanhe do mundo. E o Nicolas Fayet é francês. Vem aqui, descubra qual o sabor ou qual o aroma melhor que você se encanta mais. Se é a Brutis, a Rosé, enfim, a Demiseque, aquela que você quiser. Lembrando que eles são os únicos que têm a versão Rosé no Demiseque. Mas isso é uma edição limitada. Agora, olha essas garrafas aqui, que luxo para você juntar duas, fazer um pacote de presente. E também tem umas peças maiores que a gente vai estar mostrando para vocês. Mais uma vez, não perca tempo, venha até a Cell Shop, a melhor loja de importados que você encontra aqui no Paraguai e com essa sessão de bebidas que é única. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho